A paz do Senhor a todos! Essa é minha maninha Dani, essa é minha maninha Sandy E essa é a nossa manora Sandy Sejam muito bem-vindos ao nosso canal A Delfina! Já deixe seu like, compartilhe com os amigos E vai no Instagram, vai lá no Reels, atira dentro do Reels e vê os Reels que ela é baterista Isso aí gente, estamos no mês de semana especial do dia das mães E hoje nós estamos bolando, gente, hoje é dia 7, sexta-feira Nós estamos aqui fazendo pizza, fazendo pudim, fazendo o que vai fazer? Ai, chocolate aqui Ai, minha vida de corte Eu tomei muito leite com chocolate Eu to cheio de farinha aqui da pizza Estão fazendo rocambole, pudim, pizza, de milho, de calabresa, de carne O que a gente tá bolando, gente, veio aqui pra falar pra vocês Que a gente está fazendo, a gente vai fazer um piquenique do dia das mães para a nossa mãe Ela não sabe de nada Ela acha que nós estamos gravando vídeo de receita pro canal hoje Então, daí nós vamos ir num lugar que tem aqui perto Não tem como ir pra falar, né gente? A gente vai num lugar que tem que ir perto Então, a mãe não sabe, é uma surpresa pra mamãe Isso aí, gente, a gente vai gravar, a gente vai gravar E é isso aí, Fábio Isso aí, gente, vai ser muito bom Vamos ver a reação da mãe, né? Ué, tu quer o microfone, deu pra mim Imagina a mãe acendente Ai, mãecinha, a gente fez tudo triturado, moído, rachado Ótima a pinheta Olá, gente Hoje é domingo, dia das mães E estamos aqui no meio do mato Procurando um lugar pra fazer o piquenique Só que, tipo assim, ó A gente queria embaixo de uma árvore Porque tem muito sol Ali só tem árvore Ó, o Cid já subiu, gente Eu tô vendo como subir e ele já subiu Ele combinou com o pai, gente, dele Trazer a mãe pra caralho Eles gostam de vir pra cá Porque aqui tem quase ninguém, né? Pra sair um pouco Ah, mas dá pra tentar, né? Fazer aqui Ó, essa Tem bicho, amor? Não Glória a Deus Vamos fazer aqui, então, gente Olha só, tá bem grande o mato Mas é o que tem Vamos lá Vamos fazer o piquenique com a mãe Olha aí, gente Ó, mudança de plano Tá muito alto o mato Não tem condições Vamos fazer uma... E solão também, né? Vamos fazer uma sombra aqui E vamos fazer aqui, ó Na calçada mesmo Vamos na calciada Né? Lá vem o cígio com o tapete Vai com o tapete Vai com o tapete E volta mesmo, meu Deus do céu Vamos arrumar, então Olha aí, gente, ó Ficou simples, mas ficou muito legal E olha que como a gente tá esperando a mãe Eu quero uma mãe Quando tu é mãe Ela disse que os arabianos Como deitados Aqui é como deitados Eu quero que eu vou dar aqui Um coisinho aqui Pegar uma frutinha A frutinha é só pra amostra, tá, gente? Nada é comer fruta Só comer doce Olha aí, ó Fruta Pra dizer que a gente não é fitness, né? A gente trouxe fruta Mas quero ver se a gente vai comer Pra não falarem mal de nós Isso aí, gente Isso aí, pessoal Não se esqueça De oferecer o melhor Pra tua mãe Com carinho Nós fizemos simples Não precisa tu fazer uma coisa Que tu não consiga Tu faz algo Que tu consiga O que tá o teu alcance O que tá o teu alcance Mas demonstra teu carinho Teu amor Nós não conseguimos Na grama Fizemos no chão Aqui Mas que é tema Olhando pra grama Tema Tema olhando pra grama É verdade Eu vou mostrar a visão Depois do ouvido Isso aí, pessoal Tema aí, ó Maravilhoso Gente, pra dar Olhando o céu O céu maravilhoso Deus deu um dia perfeito Então ofereça o teu melhor Pra tua mãe Enquanto ela tá viva A gente não espera morrer Pra depois ficar triste, né? E querer dar flores E dizer que amava Não, ama enquanto tá viva Demonstre, né? É, isso aí Não só em palavras Mas em ações Em ações Em gestos, né? É isso aí, gente Ah, o que mais? Curta nosso canal É, curta Compartilha Compartilha Visite nós no Instagram As Elfinas Fica aí Daqui a pouco a mãe tá chegando E nós vamos ver a reação dela Se nós estiver acordados Se não dormir Quer ver, ó Ela vai vim daqui, ó Ui, virei Ela vai vender lá E o Cid fechou a porta Pra ela não ver Né, amor? É, abriu Ó a nossa visão Aqui, gente, ó Olha, tá bonita Nossa visão Por mais que tem mato, né? É Né Ó, até que tá bonito Tá bonito? Olha, ó Tá maravilhoso Tá lindo, dentro Lindo Esperar Mãe, nós estávamos tudo cheio A gente não aguenta mais Mãe, a gente ia fazer lá no meio do mato Mas não dá Tem muito mato A gente ia passar no meio do mato A gente subiu lá Meu Deus do céu Senta aí, mãe Senta aí Vamos tomar um chima Vamos comer Vamos fazer uma coisa Presente eu ganhei O dia das mamães Bonito pra tomar cafezinho O dia das mamães O dia das mamães Sobe aí Sobe, Vi Vamos, eu te ajudo Eu levanto a bunda Vai, Vi Ó, pai Pega a mão da mãe aqui, ó, cavaleiro Vai O cavalo já tá luz Pega no mato que ajuda Mas o pai foi subindo no mato Vai, vai isso Agarra que vai Vai, 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 vai Vamos Os bates não tão aguentando, é Segura numa tosa de mato Pega na mão dela e pega na sua mão Tá servo Ó eu Vamos, vamos, vamos Aêêêê O que vem pra trás? Que nem uma cobrinha nos caia aqui no pé De repente Tem formiga aqui, cuidado Ui, formigão Olha o sal que lindo E é isso aí então gente Muito boa surpresa Maravilhosa Ela tava bem brava que não queria vir Não queria vir Não sabia de nada Não era pra saber né Foi surpresa né Ficava muito bom Não desconfio de nada Beijos nas delfinas E até a próxima quinta-feira Sabia desde o princípio Ficava suspeitável Por isso que tava correndo a cabeça Se você por acaso não tem dinheiro pra comprar alguma coisa pra sua mãe no dia das mães Faça uma pizza Faça um docinho Faça um jantar diferente Deu um Tinder novo Tem surpresa dentro Meu Deus Vou tomar no Dyson Ô Sandy Não tá virado não Porque agora tá virado aqui Olha aqui pra frente Tá virado Tá virado Tá virado Tá virado Tá vamos gravar sim Vamos ver no que vai dar Tchau 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 Tchau